Sabe qual é o maior desafio da saúde na sua comunidade? Inovação iniciada. Vamos ajudar você a descobrir. Vamos levar nossos membros a níveis mais elevados de aprendizagem. Desenvolvendo skill de inovação e pensamento crítico. E principalmente, conectar pessoas para criar um mundo melhor. É, sim. A Unex convoca você para uma grande missão. Integra um time forte e interprofissional da área de saúde. Direcionados por um grande propósito. Compartilhar conhecimentos e soluções inovadoras para melhorar a qualidade de vida de pacientes e comunidades. Com cases reais. E aí, vai encarar essa missão? É, sim. ím? Então, vamos lá. Obrigado.